O governo federal começa a pagar na próxima quarta-feira, dia 17 de novembro, o Auxílio Brasil, programa que substitui o Bolsa Família e que tem como público-alvo famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza. A Caixa Econômica Federal divulgou o calendário de pagamento do programa. As datas seguirão o modelo do Bolsa Família, que pagava os beneficiários nos 10 últimos dias úteis do mês, com base no dígito final do número de inscrição social, o NIS. No primeiro dia do pagamento, no dia 17, receberão aquelas pessoas que o número de inscrição social termina com o número 1. No dia 18 de novembro, NIS terminado em 2. 19 de novembro, NIS com final 3. Dias 20 e 21, não haverá pagamento por ser fim de semana. Retornando na segunda, dia 22, para aqueles com o documento com o final 4. A cada dia, um grupo receberá o pagamento, até as pessoas que possuem o documento com o final em zero, que serão os últimos a ter acesso ao benefício. De acordo com o calendário estabelecido pela Caixa, neste mês de novembro, os pagamentos serão efetuados entre os dias 17 e 30. Já em dezembro, os repasses serão feitos do dia 10 ao 23. Os beneficiários do Bolsa Família migrarão automaticamente para o Auxílio Brasil. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Carolina Prazeiras. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Carolina Prazeiras,